Música Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para, como vocês podem ver, estamos na cozinha Ela não quis usar um chapéu ridículo, pra quem não sabe, essa aqui é a Bruna, minha namorada Ela não quis usar esse boné de Masterchef aqui que a gente vai usar, por quê? Por que que estamos com esse boné de Masterchef, galera? É o seguinte, hoje a gente vai fazer um negócio muito da hora, que vai ser o quê, amor? Um brigadeirão Um brigadeirão gigante assim, desse tamanho E me pergunte quem foi a ideia, ó, a ideia aqui A ideia é do gênio, né, mãe? Então se você tiver mais coisa idiota pra fazer na cozinha, pode mandar aí nos comentários Que os dois idiotas aqui vão fazer Dois não, só um Dois idiotas E é isso aí, galera, vambora E agora o que a gente faz, amor? Boa pergunta, amor Música Tá gostoso já o bagulho Ó, quando o cara manja, ó Ops, tô entendendo Amor, para de sugar Olha que porquice que tá acontecendo Nossa, que muito bom, velho Mano, se eu como tudo isso aqui, eu... Nossa senhora, não sabe mais o que inteiro É, um mesmo Música Amor, você sabe que... É, você vê essa aqui Essa aqui é a lente, essa aqui que você filma, tá? Você não filma com isso daqui, você filma com isso daqui É que você chegou perto comigo com isso daqui, ó Eu sabia demais, velho Caralho, amor Tem que ensinar muita coisa ainda É, ué, tudo o quê? Você ficou com o testão Ah, vai me zoar agora É, é assim, é pra fazer, tá, amor? Hum Não é pra ficar desprezada aí Minha testa, não Não vou te falar da sua, não Vou dar na tua cara Minha testa, não Minha testa, não E aí, galera, ó Estamos aqui depois de... Uma hora e meia? Uma hora e meia, mais ou menos Mais de uma hora e meia? Tá, umas duas horas então, no máximo Estamos aqui com a criancinha, ó Ó, esse Esse fui eu Vinícius E esse foi ela Com certeza o meu ficou muito melhor, né, galera? Pode falar Agora a gente vai tentar enrolar E vai tentar ver o que sai desse brigadeirão aqui Vai ficar bom? Você acha que vai ficar bom? Eu acho que vai ficar bom Vamos ver o que vai dar O meu Nossa, Manu Pior que... Manu, cadê a manteiga? Que manteiga? Tem que pôr a manteiga na mão Pra quê? Eu pariu Pra quê que eu tenho que pôr manteiga na mão? Tem que pôr a manteiga, amor Pra que pariu? Eu não quero comer manteiga Eu quero comer ele Mas você tem que colocar manteiga Pra não grudar o chocolate não Que nojo Eu não gosto de manteiga na minha mão Que nojo Tá bom, amor Não precisa... Agora eu vou pôr manteiga Não precisa de mais manteiga? Mô, outra bota manteiga Você tem que pegar de pouquinho em pouquinho E enrolar Mas tá muito mole ainda Não vai dar certo Tem que esperar mais Eu acho que só amanhã mesmo Tá muito mole Não vai dar pra fazer o bagulho Pera aí, eu me decepcionei Decepcional Vamos ter que esperar até amanhã Porque tá muito mole ainda, velho Olha isso aqui Não vai ficar... Não vai ficar duro ainda Então vamos ter que esperar até amanhã Não, olha o estado Da sua mão Que merda, hein Deus Fica pra amanhã, então Galera, 24 horas depois Estamos aqui, ó Com os dois brigadeiros lindos Eles estão duros Agora a gente vai tentar juntar Pra ver o que cola nesse brigadeirão, velho Ô, Fábio Você acha que vai dar bom esse brigadeiro? Não Que isso, cara Ninguém tá confiando Que vai dar certo esse brigadeiro, galera Eu também acho que não, mas Esse negócio de passar manteiga na mão é nojento Você acha que vai ser fácil assim? Ô Confia no pai Confia no pai Olha isso aqui de brigadeirão Que da hora Ó Tá, moleque Vai ficar da hora Vai, agora tira do outro ali Calma aí Um de cada vez Eu tinha que ter feito ao contrário, velho Por quê? Você vai jogar nessa tigela aí sem entender Não, calma Tô primeiro fazendo aqui, ó Tá ficando bonitinho Tá ficando mais na minha mão do que no bagulho Olha aqui Ah, mas já deu uma bola aqui já, ó Já Com uma reta embaixo Ó Ninguém tá vendo a reta Ficou mais na minha mão do que no bagulho Cara, esse balão vai ficar muito grande, mano Ah Quem que deu essa ideia de um jumento? Quem? Pô, carabundo, mano Será que vai dar bom misturar os dois? Hum, cara Deixa aí, mano Ah, você não vai bem misturar, né? Mano Mano, minha mão tá congelando aqui É sério, velho Nossa, que gelo, velho Vai jogando aqui, ó Vai jogando aqui Alguém, mãe, vem cá segurar Você segura, ela joga e eu coloco Não, tem que se largar com as duas mãos É, não O jumento que deu essa ideia aqui, eu vou te falar É uma anta Quem que foi, hein? É uma anta Para Para, não tá do certo Tá entrando o confete dentro Não, eu que tô rodando errado Só se a gente fizer assim, ó Peraí, peraí A gente, não, vamos fazer diferente Gente, vamos fazer diferente Não vai dar certo se a gente fazer isso A gente tem que jogar tudo primeiro E depois o brigadeiro é só por fora Ah, não sabia Ah, meu Deus Um gênio Mesmo o gênio que tinha que fazer uma bola com o brigadeiro Ah, eu acho que vai dar uma boa essa forma aqui, viu? Se ele não ficar tão... Não Provavelmente ela vai pegar até o bico aqui, ó Véi, aqui ela vai ficar um quadrado Mas pelo menos não vai pegar até o bico aqui Não, se a gente conseguir espirar depois, nós não conseguimos Tá assim Põe Põe granulado Tem que poder congelar Tá Ah, ficou bonito, véi Ah, mano... Vamos arrumar, cara Olha, ficou mó bonito Não ficou nada aí dentro? Não Olha lá Caralho, parece ser bem maior Magulho, muito pequeno Ô, mano, olha isso Ficou pequeno Tá louco Vou ver que eu consigo mais pra cama Não, mas tá bom, vó Relaxa Seu avô, você acha que consegue... Você acha que fica assim? Agora eu vou vou o chocolate Você acha que ele fica assim, vó? Você acha que fica assim? Eu acho que fica Ou se fica na geladeira ele vai terminar? Não, eu acho que na geladeira ele não vai descer, não Mas ficou bom, hein? Ah, vó, não ficou aquelas coisas, né, galera? Não ficou aquelas coisas, mas... Mas é um brigadeirão Mas é um puta de um brigadeirão É um brigadeiro de 7, 8 quilos É, viu, galera? É um brigadeiro de 7, 8 quilos Pra você comer... O quê? Uns dois anos, vó? Foi dois anos isso Uns dois anos comendo esse brigadeiro aqui Vai ter... Dá pra fazer umas 10 páscoas 10, né? Nossa senhora 10 páscoas nesse aí Bom, galera, então vocês viram aqui Que a gente conseguiu fazer nosso brigadeirão Agradecer a minha vovózinha linda Minha mãe que me ajudou E minha namorada também E meu irmão que tá filmando essa bagaça Lembrando, não esquece de deixar o seu like Por quê, mano? Um brigadeiro de... A gente tá fazendo desde domingo Hoje é quarta, domingo, segunda, terça Quatro dias fazendo esse bagulho Tá? É tenso, né, galera? Então, só aí, se inscreve no canal É nóis Se tiver ideia, pode comentar aí também Vamos ver o que que sai, né? Vamos ver o que sai, né? With paper grounds With paper grounds O que sai, né?